O que o narcisista faz é que ele te analisa no início para que ele possa ir preenchendo aquele livro de gatilhos, lembra? É te ouvir como você nunca foi ouvida na vida. Conte-me tudo sobre você. E ele vai ficar em silêncio e você vai pensar, nunca ninguém me enxergou desse jeito, me ouviu desse jeito. Ele tá anotando tudo, tudo que você quer que seja validado, tudo que é um gatilho pra você, ele não vai usar nada contra você nesse momento. Só tá colhendo informação. O narcisista está espelhando as características que a gente sonha que alguém valide. Então ele vai falar tudo que você sonhava e você que tá solitária queria ter um amor. Você tem uma pessoa que enxerga as coisas que você sonhou sua vida inteira que alguém enxergasse. A razão que a gente se apaixona pelo narcisista é que ele nos dá autoestima. Autoestima. Nesse primeiro momento. Isso. A gente se apaixona por a gente mesma. Quem tem baixa autoestima, filha, se essa é a única forma que você conseguiu se apaixonar por si mesma, o narcisista te captou. O que o narcisista faz é que...